Não se chega a lado nenhum sozinho e é preciso juntar forças. Hoje não basta formatar um governo de unidade nacional, não chega. A UNITA está completamente convicta que nós precisamos de formatar um governo de salvação nacional. Diferentes, mas unidos contra o MPLA. Há um ano de eleições gerais, que muitos questionam se se irão mesmo realizar, diz, o líder da UNITA avança que está na fase final da negociação para, em conjunto com o Bloco Democrático e o projeto Para Já Servir Angola, de Abel Chivucovucu, afastar o MPLA do poder em Angola. Temos a possibilidade de agregação de valores em nome de um dos partidos e, portanto, a UNITA seguramente está posicionada para poder liderar este movimento amplo para a alternância. Mas estão preocupados com a intolerância política? O Tribunal Constitucional tem sido muito usado em função dos interesses do regime e vimos partidos políticos com condições plenas de serem legalizados, serem recusados e, portanto, não transmite uma imagem de isenção. Quanto ao adiamento das eleições autárquicas, a de Alberto da Costa Júnior é perentório. Não houve eleições autárquicas, porque o MPLA sabia que as perdia. Sem dúvida nenhuma. É exclusivamente por esta razão. Já para agosto promete a apresentação da frente ampla dos que querem a mudança de regime, apesar de sublinhar que ainda é prematuro discutir liderança e lugares. É provável que o presidente da UNITA, bem provável, seja o líder desta ampla frente. Portanto, pouco tempo, mais mês, menos mês. Não há belso e buco-buco nesta frente. É exatamente o que lhe disse. Seguramente com uma responsabilidade muito grande, muito alta. Fome, pobreza e desemprego, a UNITA diz que resultam da péssima gestão do executivo liderado pelo presidente João Lourenço. O país está muito pior hoje do que estava na altura em que João Lourenço tomou posse. Isto é absolutamente inquestionável. Adalberta Costa Júnior critica que não há, em Angola, uma postura de diálogo e o que se faz é a criminalização da oposição. As eleições autárquicas desapareceram do calendário político e muitos de nós olhámos com alguma preocupação para esta tendência de não haver comprometimento com questões institucionais relevantes com a questão das eleições. Aquelas outras foram anuladas porque há Covid. Como se o Covid não existisse em todos os outros países que estão a fazer eleições. Nós entendemos importante abordarmos este período que está em pré-campanha, claramente, eleitoral, num ambiente positivo, que não é também aquilo que está a ocorrer em Angola. Nós estamos hoje com indicadores que preocupam toda a gente. Qualquer observador isento e independente vê um ambiente antidemocrático, um ambiente de partidarização extrema das instituições, é a repetição do ciclo que nós já conhecemos, mas a UNITA. A UNITA está a fazer o seu trabalho. A oposição acha que pode quebrar esse ciclo? Nós vivemos uma fase clara em que, em ambiente absolutamente democrático, o MPLA não tem condições nenhumas de poder ter qualquer vitória eleitoral. O país está num verdadeiro desastre em todos os indicadores sociais, económicos, institucionais. Não há recuperação da economia. Nós vamos a caminho do sexto ano de déficit económico, embora os índices públicos apareçam sempre trabalhados artificialmente. E há uma pobreza que dói à alma. Quem caminha por aquele país não se lembra de ver tanto sofrimento nem no período da guerra. E, portanto, estes indicadores, acrescidos à inexistência da recuperação da economia, acrescidos a tanta promessa que depois não é materializada em nenhuma recuperação, faz com que haja uma enorme vontade, ela é visível, de facto, de mudar. E a UNITA tem um projeto bastante forte. A UNITA juntou-se aos outros partidos da oposição para fazer uma frente unida, uma frente que vocês chamam de patriótica, não é? Devo dizer que isto são decisões também do último congresso que a UNITA realizou em 2019. Isso porque a UNITA sozinha não chegava lá. Não tem a ver com isto. Tem a ver com uma clara identificação dos desafios do país. Quem hoje olha para Angola e tiver uma responsabilidade concreta, sabe que sozinhos ninguém vai a lado nenhum. É impensável com os cenários de degradação, de desafios em todos os domínios. Não há um exclusivo domínio que se possa dizer que está estável, tem resultados positivos. Não. Desde a pré-infância, desde os níveis de natalidade, que são três vezes superiores ao crescimento económico. Portanto, em todos os anos, quando se aprova um orçamento, eles já estão desajustados imediata e automaticamente. E não há ajustes a este nível. Nós temos também um nível de dramas e falta de inclusão. Não há uma postura do diálogo. Não há concertação política por quem lidera. Há uma criminalização dos líderes da oposição, particularmente líderes da UNITA. Se fizer uma observação às circunstâncias hoje, dos aspectos de democracia e dos garantes, eles desapareceram. O presidente da UNITA vai a caminho de dois anos de mandato. Nunca foi entrevistado uma única vez por qualquer imprensa pública. Nem TPA. Nós agora, um pouco a brincar, dizemos TPA 1, 2, 3 e 4. Porquê? Porque na lógica do combate à corrupção, todos aqueles espaços de comunicação que foram adquiridos, em vez de serem colocados no mercado para serem privatizados, estão a fazer a propaganda do MPLA no âmbito público. E, portanto, esta é uma realidade que nos obriga. Mas o senhor tem alguma coisa com esse combate que diz cerrado à sua figura? Em nenhuma circunstância se vai para uma campanha eleitoral com um ambiente não democrático e aplaudi-lo. Eu não conheço nenhum país, qualquer que ele seja, que faça do combate aos adversários políticos um lema com tudo o que há de força do Estado. Portanto, isto é absolutamente negativo. Agora, é uma verdade. Se perguntar a quem quer que seja em Angola, isto tem-se virado contra o autor de quem o faz. Na verdade, a criminalização do líder da UNITA tem saído mais ao contrário, tem penalizado a imagem do chefe de Estado, tem penalizado o regime e, se lhe diz, o Presidente da UNITA olha com tristeza, sem dúvida. Porque eu amo Angola, eu olhei para o início da presidência de João Lourenço com as expectativas das suas promessas e a verdade é que há uma decepção generalizada, mesmo para nós. E, portanto, isto é muito negativo. E nós não temos os pressupostos de garante de uma campanha. Agora, a UNITA está a fazer o seu trabalho. A UNITA está a fazer o seu trabalho internamente. A UNITA tem feito uma oposição... Se me permite, eu gostava de responder. Já são duas perguntas que não me permitem chegar ao limite. Diga. Nós saímos de um congresso que foi uma lição para Angola. Organizar uma eleição com cinco candidatos do topo da hierarquia política, com uma transparência total, com uma campanha nacional. Não foi uma campanha interna no partido, uma campanha pública, com eleições em que toda a Unita está a fazer o seu trabalho. A imprensa, corpo diplomático, os partidos políticos, inclusive de quem governava, foram convidados a estar presentes. Isto não é normal. Particularmente porque quem governa não tem condições, até hoje nunca teve, de abraçar a pluralidade. E este é um déficit enorme. Para se governar em democracia, para se ter democracia em casa, tem que se ter ela para se poder ter para fora. Quem não é democrata, quem não assume a democracia dentro das suas próprias fileiras, dificilmente abraça uma gestão democrática do país. Portanto, a Unita saiu reforçada do seu congresso, claramente, com uma grande lição. Em termos públicos, estou a vir de um congresso feito pelo Bloco Democrático, uma outra grande lição para Angola, com três candidaturas, com algumas inovações, que a Unita tem que olhar também com algum cuidado, porque foi eleito não só o Presidente, como foram eleitos em listas independentes, o Secretário-Geral, em listas independentes, portanto, três aspectos da, diria assim, os Vice-Presidentes, também eleitos em círculos próprios, específicos. É, de facto, um inodemocracia raro. São estes dois exemplos que se destacam, de facto, no plano do próprio país, e que o partido que governa desconhece por completo. Agora, a Unita sai do seu congresso com uma tese aprovada, com uma resolução da formatação de uma ampla frente para a alternância democrática. E esta realidade tem muito a ver com o desafio difícil da Angola que temos hoje. Hoje não basta formatar um governo de unidade nacional, não chega. A Unita está completamente convicta que nós precisamos de formatar um governo de salvação nacional. Tal é o cenário em que a Angola se encontra. Um governo formatado por patriotas, formado por democratas, efetivos, convictamente democratas e por angolanos competentes. E, portanto, a Unita está muito adiantada nesta realidade. E nesta frente patriótica que o senhor defende, a apresentar-se às próximas eleições, quem é o candidato presidencial? É o senhor? Nós temos uma delegação nomeada, uma equipe que está a negociar os termos, a modalidade, estamos muito adiantados. Há três opções que se têm muito discutido, a formatação ou não de uma coligação nova, que levanta algumas preocupações também. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional tem sido muito usado em função dos interesses do regime e vimos partidos políticos com condições plenas de serem legalizados, serem recusados e, portanto, não transmite uma imagem de isenção. Temos a possibilidade de agregação de valores em nome de um dos partidos e, portanto, a Unita seguramente está posicionada para poder liderar este movimento amplo para a alternância. Estamos muito adiantados nesta matéria. Não me respondeu a pergunta. Não porque este é um aspecto que está ainda em negociação com algumas partes e, portanto, nesta matéria questões estratégicas não se partilham antes de serem concluídas. São personalidades bem diferentes. Bastantes. Temos um trabalho muito forte e muito adiantado, por exemplo, com o Abel Chivucovuc. Posso mesmo dizer que temos a este nível o acordo praticamente feito, mas estamos com o Bloco Democrático, é público também. A saída do Congresso, o recém-presidente, assumiu a intenção de participar nesta ampla frente para a alternância, o que vem, efetivamente, reforçar e nós pensamos que estamos a ir de encontro a vontades angolanos. Aquilo que nós estamos a fazer resulta também da sensibilidade de escutar. Hoje, a esmagadora maioria dos angolanos pretende, efetivamente, a materialização desta ampla frente. A maioria dos angolanos está decepcionada com a governação. E esta governação, que levou Angola a ter crianças com fome a atravessarem a fronteira para a Namíbia, a procura de comida, a procura de água, com seca no país que fornece água a Namíbia, esta governação gasta milhões e milhões a comprar consciências em Angola. Isto é inacreditável. Portanto, pensamos nós que até será um favor o MPLA e a oposição para se regenerar naquilo que são princípios democráticos e pudermos abraçar causas de serviço público. Mas as pessoas estão, se há esse descontentamento e se há esse apoio à oposição unida, as pessoas, com certeza, os eleitores, querem saber quem são as pessoas em que vão apostar. Estamos a falar de um regime presidencialista. Sem dúvida nenhuma. Por isso, eu posso lhe adiantar... Há nomes, como é óbvio, que se destacam. O seu é um deles. Falou-me de outro. Mas posso dizer que nós já começámos a trabalhar há um bom tempo. Olha que desde o ano passado, que nós temos feito intervenções em formato de uma tripartida, com lideranças a assumirem efetivamente esta versão. E eu penso que não passarão mais de mês e meio, dois. Será feito o anúncio público e será continuado. Porque o anúncio que se fizer não é o fecho da frente em si. Ela vai se formatando, vai crescendo sempre, seguramente, até o período eleitoral. E vamos ter, efetivamente, o tempo de poder partilhar... A Unita tem quadros para governar Angola? Seguramente. Nós temos bastantes quadros, mas nós não dizemos o que diz quem governa. Não diz nós somos milhões e vai buscar os arquivos dos BIs, dos bilhetes de identidade do país e confunde aquilo com o espaço do seu próprio partido. Mas, mais uma vez, eu volto a personalizar as coisas. Isso é assim, se o seu partido for governo, quem será o seu ministro das Finanças? Nós vamos lá chegar. A Unita está, efetivamente, a ter uma abordagem aberta. E com muita antecedência. Repare que nós estamos a um ano de umas eleições que pretendemos que se realizem e que não foram sequer convocadas. E a leitura que nós temos é que, antes da campanha eleitoral partir, todos têm que partilhar o programa de governação, os nomes para ter credibilidade, exatamente indo de encontro que acaba de perguntar e com uma absoluta transparência nesta matéria. E nós vamos formatar um governo de angolanos competentes para governar Angola, num espaço de serviço público. E aqui não exclui, inclusive, militantes que venham de outros espaços partidários. Nenhuma dúvida a este nível. É um pouco cedo demais para estarmos a queimar cartas. Isto também, não podemos andar muito distraídos, ir apenas atrás de questões que nos possam colocar e que não são o momento para o fazer. Tenho criticado o Presidente João Lourenço. O Presidente João Lourenço tomou posse numa altura de transição em Angola. Qual é a nota que daria à presidência de João Lourenço? Eu tenho fundamentalmente criticado políticas e posicionamentos, nada de caráter pessoal. Eu fui daqueles angolanos que acompanhou o início da governação de João Lourenço com as mesmas expectativas que toda a nação, porque foi prometido o combate à corrupção, foi prometido o combate à impunidade, foi prometido uma comunicação social aberta e plural. E acha que nada disso foi feito? Está público. Nós temos balanços ínfimos. O país está muito pior hoje do que estava na altura em que João Lourenço tomou posse. Isto é absolutamente inquestionável. Os índices de pobreza, de desemprego, e não é justificável tudo no Covid. O Covid não serve para se esconder todas as incompetências e toda a proteção também à alta corrupção que continua, com muitos membros do governo lá sentados. Não é por aí. A comunicação social pública não tem contraditório, desapareceu. Não tem oportunidades a quem pensa diferente de quem governa. Isto é impensável para quem vendeu tantas promessas. A Califórnia não chegou a Benguela. Vamos transformar a Benguela numa Califórnia. Hoje há um índice de jovens licenciados, cerca de 76% no completo desemprego, acerca à Luanda, por causa do Covid. É injustificável. Só se pode dizer que são opções políticas do controle das pessoas. O eleitorado angolano é um eleitorado jovem e é um eleitorado que não viveu a guerra, não viveu nada disso. Felizmente. Não conhece, muitas vezes, na pele, o que ficou para trás. Por isso é que estes jovens hoje têm uma voz que nós todos aplaudimos. Hoje há duas circunstâncias extremamente positivas. No meio de tudo isto há uma maturação do angolano, do cidadão comum. O cidadão comum hoje, provavelmente, por consequência das redes sociais, do acesso às internets, que nos permitem partilhar uma informação igual, no mesmo momento que se partilha num país extremamente moderno, partilhamos nós em Angola. E o cidadão está mais maduro. Está mais exigente. Fiscaliza transversalmente os seus governantes, os políticos. Mas são muitos os constrangimentos do país. O que é que o senhor podia dizer? Mas os jovens. Olha, muita coisa. Antes de mais, o diálogo. Nós não temos concertação política. Não existe. Como é que é possível levar uma revisão da Constituição isolado, sozinho, ao Parlamento, num ambiente destes? Isto é uma prova, mais do que clara, de que não há, efetivamente, a sensibilidade e a identificação do que é que é necessário para se poder governar. Nós temos um país. Não temos um partido. Nós tivemos, recentemente, uma revisão proposta pelo Presidente da República que não passou por nenhuma auscultação à sociedade. Nem os partidos políticos. Nem sequer aqueles que têm representação parlamentar. Nem os outros. Nem as igrejas. Nem a academia. Os sindicatos. Ninguém foi ouvido. Isto é um indicador, claro, de uma crise. Uma crise de diálogo. Uma crise de concertação. De coesão nacional. E, portanto, nisto faríamos absolutamente diferente. Até porque nós procuramos a Presidência da República com uma proposta de revisão constitucional. Com uma necessidade da reforma do Estado. Nós continuamos a ter, infelizmente, em Angola um Estado absolutamente partidarizado. Dá a Z. Totalmente partidarizado. Nós temos os serviços de inteligência que combatem os partidos políticos quando nos deviam defender enquanto parte do Estado está a falar com um membro do Conselho da República, que também é deputado. E que nós temos que ter a maturidade para saber que hoje governa alguém, amanhã governa outro. Isto é um ciclo normal. Condições regulares em democracia. Não devem ser questões de inimizade. O que acha que o MPL já está preparado para ser oposição? Está a demonstrar que não. Está a demonstrar que a governação para eles é a vida. Está a demonstrar que não tem, efetivamente, uma boa abordagem com os aspectos democráticos. E não está a saber preparar o país para uma fase de modernização. E muitas vezes nós dizemos, nós tivemos uma fase de luta dos movimentos de libertação. Uma fase ideológica. Uma fase revolucionária. E está difícil vermos Angola partir de uma fase destas para o desenvolvimento. E nós temos tudo para vencer. Tudo. Depois nós temos a experiência de trás. Hoje estamos a viver, muito provavelmente, a terceira grande oportunidade. Tivemos o 1975. Com o fracasso, as pessoas diziam, pouca experiência, pouca maturidade. Mas nem tudo se justifica. De qualquer maneira, é um bom exemplo para se ler. Vermos o que é que não correu bem. Corrigirmos estes aspectos. E, acima de tudo, o que não funcionou foi um diálogo interno, intrínseco, entre angolanos. Tivemos 91-92. E em 91-92 foi outro grande momento de esperança que se deitou fora. Mas é preciso não esquecer que hoje estamos com 20 anos de paz. O processo de paz iniciou-se há 20 anos. E o senhor não acha que há dois anos também foi um desses patamares importantes para o desenvolvimento angolano? Se tivéssemos tido, de facto, alguém comprometido com as reformas do Estado, que nós quisermos fazer um caminho comum, o Presidente da Unita propôs, efetivamente, abraçar os desafios comuns com o Presidente da República. Desde que tivéssemos como baliza os interesses da Angola. Trabalhar em prol da Angola não é difícil, na diferença dos partidos políticos. Mas temos uma liderança que deve, efetivamente, estar pronta, dialogar, auscultar e depois levarmos, efetivamente, ao Parlamento e vêm os equilíbrios que se puderem conseguir. Mas houve, efetivamente, uma busca, uma auscultação nacional. Não ocorre. Pelo contrário. Foi-nos dito. Não estamos disponíveis para isso. Não vamos fazer revisão. Não há necessidade. Tomem a iniciativa. E nós não podíamos tomar iniciativa, porque a Constituição não nos permite. Aquela iniciativa só podia ser tomada pelo Presidente da República ou por quem tivesse mais de dois terços dos deputados na Assembleia, quem tem apenas o MPLA. E, portanto, o MPLA não quis fazê-lo e está a dar, efetivamente, na minha leitura, um mau indicador para o país. De qualquer forma, vamos olhar para um sentido positivo. Os erros são para se olhar para eles e melhorar a abordagem futura. Nós estamos a um ano de eleições e o país está completamente... O senhor acha que se está a juntar as eleições adiadas das autárquicas às outras para que se resolva a situação angolana de uma vez? Talvez o biropolítico do MPLA saiba responder, porque quando não há diálogo institucional no país, ninguém sabe por onde se caminha. Eu, às vezes, digo meio a brincar, mas é uma realidade. Nós estamos a caminhar no escuro. E isso é perigoso? É bastante perigoso, é negativo para toda a gente. Pergunta a qualquer angolano qual é o calendário político, formal, garantido que nós vamos ter, as pessoas não sabem. Tem, de facto, a exigência do cumprimento das eleições gerais. E tem a exigência, porque toda a sociedade continua a reclamar a necessidade da realização das autarquias. E as autarquias são absolutamente necessárias. E os partidos estão prontos para as autarquias? Isto é, há redes a nível nacional, não apenas de Luanda, não estou a falar apenas de Luanda, a nível nacional, acha que qualquer dos partidos, seja o MPLA, seja a oposição, estão preparados com uma rede autárquica com força suficiente para aguentar o embate futuro? Por que é que a Angola não pode fazer que os outros países todos se realizaram? Nós somos o único país que não fez autarquias. E o angolano é um cidadão orgulhoso de si. Não põe em causa as capacidades. E estou-lhe a responder, a única questão que faltou é a governação ter o comprometimento e a responsabilidade de respeitar aquilo que foram os compromissos institucionais assumidos. Não respeitam, não aceitou fazê-lo, desmarcou as eleições e isto é absolutamente negativo. Nada nos diz que não possa repetir este erro. Então voltámos atrás dos partidos a se organizar, seguramente. E há sempre um desafio que ocorre a partir da altura em que haja efetivamente o comprometimento. E há competição política. Aqueles que não souberem organizar, naturalmente, têm depois as consequências desta realidade. Mas nós sabemos porquê que não houve eleições autárquicas. Não houve eleições autárquicas porque o MPLA sabia que as perdia. Sem dúvida nenhuma. Exclusivamente por esta razão. Porque vive um momento em que há uma ineficácia total governativa, onde os índices, todos eles, são absolutamente negativos, de desempenho péssimo de governação. E, portanto, por conveniência, por um país partidário, pela inexistência de institutos de democracia que façam a avaliação daquilo que são aspectos democráticos. E eu dou-lhe um pequeno exemplo, pequeno, a vários níveis. O que é que faz hoje a Assembleia Nacional? O Tribunal Constitucional? O que é que faz a CNE hoje? A ERCA? Em que circunstâncias é que funcionam estes organismos que devem balizar os aspectos democráticos? Têm, maioritariamente, no seu seio, líderes partidários. Porque, em Angola, há um princípio. Qualquer destes institutos tem, na sua composição, a consequência, a percentagem das eleições anteriores. Portanto, isto não é democracia. Ganha uma determinada eleição e leva para todas as instituições do país a consequência desta vitória. E isto não existe em democracia. As minorias não são respeitadas, de forma nenhuma, e passam a existir o que é que me tem estas especialidades, os partidos políticos, que acabam por decidir em função do partido. Então, nós temos, de facto, uma oportunidade única, que o cidadão identificou. E hoje é visível esta identificação, principalmente a juventude. Há pouco falava, os jovens são maioritários e os jovens estão a manifestar a maturidade adquirida. Houve uma tentativa de dizer que não era a juventude, era a manipulação dos partidos e os jovens não permitiram isto. Hoje está mais do que claro que a juventude está a exigir a ocupação do seu lugar. Não quer deixar em mãos alheias o seu próprio destino. Está a exigir e está a pagar caro. A juventude vai para as manifestações e morre. E volta para as manifestações. Isto, de facto, não é fácil. E nós temos, lamentavelmente, este ano, um balanço muito negativo no âmbito dos direitos humanos. O senhor disse-me que esta frente unida da oposição está ainda... Não, 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 ela está muito bem encaminhada. Ela tem feito intervenção, ela não está pensada apenas, ela tem feito intervenção, tem debatido os assuntos fundamentais do país e nós estamos, efetivamente... Não me quero avançar, não me quero avançar... Estão a negociar, estão a negociar. Estão a negociar, estão a negociar. Estão a negociar, só por isto. O que é que pode dizer a um qualquer angolano sobre esta frente? Porquê que um angolano apoiaria a frente patriótica? Disse bem, disse bem, é uma frente patriótica, de facto. Mas porquê que, o que é que levaria um angolano a votar nessa frente patriótica? Porquê? Pelo sinal de esperança e de credibilidade que as suas lideranças determinam para o cidadão. Acabei por lhe dizer, pela confiança que as suas lideranças possam transmitir ao cidadão eleitor. Pelo modo como têm partilhado os objetivos de governação. Nós temos um programa de governo que temos trazido a público. Nós temos uma série de iniciativas que, se abraçadas, teríamos hoje um país diferente do que temos. Nós temos hoje um dos grandes problemas, disse-lhe eu, falta de diálogo, falta de concertação política. Mas eu vou para um ou outro. A destruição da eficácia das instituições. A Assembleia Nacional, hoje, não fiscaliza como deve a governação. Já me disse que o Tribunal Constitucional não funciona. Todas as iniciativas que se tomam positivas e que tenham como implementação a verificação da eficácia governativa, ficam na gaveta. As comissões parlamentares de inquérito, o que é que isso faz? Com muita regularidade, em Angola, nenhuma se realiza. E porquê? Porque elas atingem efetivamente quem é membro da governação. Não atingem os ministros, atingem o MPRA. Estamos a terminar o nosso tempo. Hoje nós temos uma outra sensibilidade, temos outra proximidade. O Presidente da Unita está na estrada, permanentemente. Não acontece com quem hoje governa o país. Está na estrada, nos meios e no desastre em que aquela estrada se encontra. Está nos buracos, está na proximidade com as populações, as cultas populações. Vai ter com elas. Vive com elas. Eu tenho que acabar esta entrevista fazendo-lhe esta pergunta. O Presidente da Unita, que está na estrada, como diz, será o candidato presidencial? Os estatutos da Unita assim dizem, que o Presidente da Unita é o candidato natural, mas nós estamos a evoluir. Nós estamos a formatar uma ampla frente para a alternância democrática. É provável que o Presidente da Unita, bem provável, seja o líder desta ampla frente. Portanto, pouco tempo, mais um mês, menos um mês. Que papel preparável se vuco-vuco nesta frente? É exatamente o que lhe disse. Seguramente com uma responsabilidade muito grande, muito alta. E este aspecto está praticamente concluído. E nós vamos poder anunciar aquilo que está hoje a mostrar que tem uma grande expectativa. No mês, no máximo, todos terão o conhecimento desta partilha. Dizer que nós encontramos num périplo ao exterior do país. Porquê? Porque as questões de Angola seguramente se tratam em Angola, com os angolanos, mas a comunidade internacional tem uma palavra forte e tem desempenhado, efetivamente, um papel que tem influenciado os destinos também do nosso país. E nós não quisemos deixar, em nenhuma circunstância, aspectos da transição em circunstâncias de confiança. Há muitos interesses, há muitos contratos, há um olhar que se questiona com alternância o que é que vai acontecer. Nós temos estado a falar com toda a gente, com os governos todos, com os cidadãos angolanos que estão fora do país e a dizer-lhes que devem voltar para o seu país, porque o país precisa de todos. Estamos a falar com os interlocutores internacionais que têm um olhar particular para a Angola e a passar-lhes, efetivamente, uma mensagem de confiança no amanhã. Mas um amanhã tem que ser diferente do presente. Um amanhã de responsabilidade, um amanhã de serviço, não um amanhã de enriquecimento dos governantes e de empobrecimento permanente de quem é, efetivamente, o soberano, que é o povo daquele país. Termino para lhe dizer que nós precisamos de abordar uma campanha eleitoral com transparência. Precisamos de observação internacional nas futuras eleições. Nas últimas eleições o governo angolano recusou a presença de observadores europeus. Aceitou apenas os da União Africana. Tem que acabar. Precisamos de um novo registro eleitoral. Em 2012 houve eleições com 9 milhões de votantes. Em 2017, portanto, vários anos depois, 5 anos depois, houve menos 3 milhões de eleitores. Num país que está em grande crescimento, esses 3 milhões foram parar aonde? São elementos de falta de transparência que não podem voltar a acontecer. E nós estamos a conversar com os decisores, todos eles, inclusive dentro do MPLA. No sentido de termos uma Angola para os angolanos, uma transição com confiança e um ambiente de estabilidade, não um ambiente de tensão. E, efetivamente, o MPLA não tem respeitado os princípios democráticos da abordagem de uma campanha e de uma pré-campanha eleitoral. Doutora Adalberto, eu agradeço-lhe esta entrevista e a si que nos acompanhou. Muito obrigada também e até uma próxima oportunidade.